Perda olfatória e gustativa relacionada a covid-19. Quais as certezas e dúvidas sobre o assunto? Com a pandemia da covid-19, há uma série de relatos médicos sobre perda esofativa e possivelmente gustativa nos pacientes infectados pelo novo coronavírus. Segundo o relatório da Associação de Cirurgia do Ouvindo, Nariz e Garganta do Reino Unido, este é um sintoma frequentemente observado em pacientes registrados na Coreia do Sul e Itália e com menos frequência em pacientes registrados na Alemanha, Irã, Estados Unidos, Reino Unido e França. Apesar de muitos relatos, não se tem um estudo epidemiológico oficial ou produção científica significativa incluindo esses sintomas capazes de nos dar pistas de por que acontece essa perda olfatória. Dessa forma, mais avaliações clínicas são necessárias para determinar se essas perdas olfativas e gustativas são sintomas presentes apenas em pacientes que desenvolvem a forma mais branda da doença ou não. As evidências que suportam a relação entre a infecção com o novo coronavírus e os quadros de diminuição da função olfativa baseiam-se em poucos estudos. Desde 2003 se conhece a síndrome respiratória aguda grave, SARS, uma doença também causada por coronavírus. Um artigo de um grupo de Taiwan relatou que uma paciente apresentou neuropatia olfatória após ter sofrido de SARS. A perda olfatória da paciente durou mais de dois anos enquanto ela foi acompanhada pelos pesquisadores. Estudos de 2014 e 2015 com animais e com humanos mostraram que grande variedade de vírus pode ser transportada para o nervo olfatório por meio de mecanismos ainda pouco compreendidos. Ainda não houve tempo nem condições suficientes para que os cientistas realizassem experimentos que pudessem ajudar a esclarecer os mecanismos responsáveis pela perda do olfato relatados em pacientes afetados pela COVID-19. Sabemos por experiência própria que quando ficamos gripados temos perda do olfato. Em 2007, um estudo com 24 pacientes buscou verificar qual virose era capaz de causar disfunção olfatória pós-viral. O rinovírus foi o vírus mais frequentemente encontrado entre esses pacientes, mas houve um caso do vírus influenza, um do vírus Epstein-Barr e um de coronavírus presente nessas análises. Curiosamente, o paciente desse estudo que teve coronavírus tinha perda total da olfação na primeira visita médica e apresentou recuperação parcial da função olfatória após 24 semanas de acompanhamento. A detecção desses vírus nos pacientes sugere que a perda olfatória experimentada por eles deve ser causada por outros motivos além da congestão nasal presente durante o quadro gripal, já que nem todos causam o famoso nariz atupido. Menos ainda se sabe sobre a perda do paladar durante a covid-19, mas acredita-se que mecanismos semelhantes, isto é, neuropatia periférica constativa, possam explicar esse fenômeno dos pacientes. Ou mesmo, as alterações do paladar possam ser indiretas à perda olfativa, já que a percepção do cheiro das coisas influencia diretamente na percepção dos gostos que sentimos. No dia 22 de março de 2020, a Academia Americana de Otorrinolaringologia e Cirurgia da Cabeça e Pescoço propôs que a investigação das funções olfativa e gustativa fizessem parte da lista de avaliação rápida utilizada para testar pacientes suspeitos de infecção com o novo coronavírus. Eles justificam que essas perdas na ausência de doenças respiratórias poderiam indicar uma alerta importante para a testagem e isolamento desses pacientes. Baseado nas informações disponíveis hoje na literatura, ainda é difícil bater o martelo quanto ao cenário completo do comprometimento do funcionamento adequado da olfação e gustação nos pacientes com covid-19. Contudo, a avaliação da neuropatia periférica olfativa e gustativa pode ser importante do indicador para auxiliar na identificação de casos leves e acompanhamento de possíveis sequelas nos casos mais graves relacionados à infecção pelo novo coronavírus. Enquanto os pesquisadores pesquisam em seus laboratórios espalhados pelo mundo, fiquemos em casa! Abertura 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 Legenda Adriana Zanotto